MULHER DEUS Esse exame que o médico está lá sentar com tanto medo De passar por essa Ai, Deus é o dono do milagre, mulher Porque te apavora Senhor, o que é que vai dar? Está achando que vai dar uma doença incurável O meu Deus está dizendo assim Filha, eu estou te visitando nessa noite Se liga com Deus aí que tem um remédio Tem uma cura para a tua vida, tem um milagre Ai, ai, Deus diz assim Deixa, esse exame vai chegar na mão do médico E eu vou te mostrar que tu entrou Neste lugar, nesse dia Ai, está lá na minha mão Eu já estou esperando Anda, Ravachari Essa mulher está recebendo um milagre Deus, dá para você bater palma Ela está com os exames para levar para o médico E me diz o Espírito Santo Que está dando uma cura tremenda sobre a vida dessa mulher Os médicos vão pegar esses exames E vão ver que nesse dia Ela diz, aquela mulher For usada para Deus me curar Bata a palma para o Senhor